O que está aqui em causa é se houve acordo entre os bancos ou se os clientes foram prejudicados, porque eu penso que já se chegou à conclusão do próprio tribunal e da própria autoridade da concorrência, que não houve acordo entre os bancos nem que os clientes foram prejudicados. Estamos a falar do mercado português, já foi dito várias vezes, é provavelmente o mercado mais competitivo em termos de crédito à habitação da Europa. Portanto, o que se está aqui a discutir é se pode ou não ter havido, e se é ilícito ou não, essa troca de informação. Agora, estamos, naturalmente esperamos, agora a decisão do tribunal português, continuamos e estamos muito confiantes, naturalmente, do mérito da nossa posição ao longo do que é que poderão ser também a decisão de primeira instância, mas acima de tudo dos recursos, e portanto vamos continuar a defender até ao fim do processo. e penso que nada há mais a acrescentar sobre isso. É um mercado extremamente competitivo, os clientes em Portugal têm beneficiado muito desta competitividade em termos de, e são dos mais beneficiados, volto a dizer, da Europa, para não dizer o mais beneficiado, provavelmente, da Europa, e o que está aqui em causa é se é apenas se a troca de informação é lícita ou não é lícita. Portanto, temos que continuar a defender a nossa posição até ao fim. Agora, como imaginam, casos com mais de 20 anos, e que num processo que teve parado, para quem o quer instruir 7 anos, mostra bem também a vontade de que esse caso realmente vá até ao fim.